Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Samuel Malafaia. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Lerge. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. É um privilégio, um prazer estar aqui, uma honra, para poder relatar alguns projetos de nossa autoria. Deputado, recentemente um projeto de autoria do senhor, junto com o deputado Dionísio Lins E como deputado licenciado, Paulo Melo, reúne a legislação do Estado em relação às pessoas com deficiência. Não é isso, deputado? Exatamente. O problema da deficiência de alguma coisa, de visão, de locomoção, é muito grave no nosso Estado e no Brasil. 30% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. E é uma colcha de retalhos as leis que existem para proteger e dar acessibilidade aos deficientes. Então, nós juntamos isso tudo numa diretriz em que você aborda as leis e melhora na saúde, nos transportes, no urbanismo, nas escolas e para melhorar a educação. Por exemplo, se uma pessoa vê, uma criança vê uma pessoa com um cachorro, um cego com um cachorro, ainda é estranho porque ainda não está muito acostumado. Então, a gente, com isso, vai dando condições que há uma educação melhor para se facilitar a vida, o acesso da pessoa com deficiência. O objetivo é que as pessoas com deficiência saibam dos seus direitos e possam buscar isso mais fácil, né, deputado? É uma mais fácil, concentrada. É como se fosse um código. É o código ambiental que nós estamos também em tramitação. Nós temos o código de defesa e outros códigos que reúnem leis para facilitar a pessoa a achar o seu direito ali estampado. Talvez o mais conhecido de quem assiste a gente seja o código de defesa do consumidor, né, deputado? Com certeza, com certeza. A ideia é semelhante. Semelhante. Trabalho também da sociedade para reunir as leis sobre o assunto determinado. É importante garantir à população que tem deficiência acesso mais fácil ao emprego, por exemplo, né, deputado? Com certeza. É verdade. Não se trata de fazer nenhuma coisa especial ou paternalismo ou proteção. Se trata de dar à pessoa a mobilidade e o acesso que ela deve ter que não tem por causa da sua deficiência. Com isso também, esse projeto também pretende facilitar o acesso das pessoas à saúde, a vagas em escolas, né, deputado? Com certeza. O propósito é esse mesmo. Deputado, eu vou pedir licença um instante na nossa conversa que nós vamos ao plenário com a repórter Fernanda Nogueira que conversa agora com o deputado que tem um projeto na ordem do dia de hoje. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Natália. Boa tarde para todos. É isso mesmo. Na pauta do dia, na pauta desta quarta-feira, um projeto que quer fiscalizar as empresas que têm um contrato com o governo do Estado para ver se elas estão cumprindo a lei de cotas das pessoas com deficiência. Eu vou conversar com o autor da lei, deputado Milton Rangel. Deputado, como é que o projeto propõe essa fiscalização? É, o projeto, ele simplesmente traz para as contratações do poder público estadual é a lei federal de cotas, quer dizer, o que quer fazer com que os fiscais de contrato sejam obrigados a exigir das empresas contratadas que eles cumpram a cota das pessoas com deficiência. Então, só trazemos para o Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, o cumprimento da lei federal. E usamos a máquina pública para fiscalizar, quer dizer, os fiscais dos contratos das empresas públicas do Estado são responsáveis por verificar se a lei de cotas está sendo cumprida. O objetivo, obviamente, é aumentar o mercado de trabalho para as pessoas com necessidade, com deficiência, pessoas portadoras de deficiência. O senhor pode falar rapidamente o que essa lei de cotas federal propõe? Ela define que as empresas têm que ter uma cota mínima de pessoas com deficiência, de 2% a 5%. Aí tem uma tabela, uma escala, dependendo da quantidade de funcionários que a empresa tem, pode variar de 2% a 5% do seu quantitativo. O que a gente faz é trazer exatamente essa mesma tabela para as contratações da área pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado. Volto com você, Natália. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto com você daí. Deputado, como a gente estava falando da questão da acessibilidade, um outro projeto em tramitação hoje aqui, que a gente acabou de escutar do deputado Milton Rangel, também trata disso, né? Da contratação dessas pessoas. É importante que isso esteja garantido nesse projeto. Também está, né? Está sim. Está e o sentido é esse, de facilitar, inclusive, a contratação de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Deputado, o senhor teve uma lei sancionada também recentemente pelo governador do Estado, tratando da questão também envolvendo pessoas com deficiência, que é do acesso a denúncias ou pedidos de socorro aos bombeiros através do número 190 ou 193, agora também ser feito por SMS, o chamado Torpedo, né, deputado? É verdade. Imagina você que nós somos aqui no Estado, na 15 milhões, desses 15 milhões, 550 mil têm problema de audição ou de falo. São mudos ou não escutam nada, absolutamente. Imagina que um prédio esteja pegando fogo e o andar da pessoa que não fala, ele que vê aquilo e não pode fazer nada, porque você só pode escutar para o 190 ou 193, que é dos bombeiros, falando, alô, tem fogo aqui e o cara não fala, não ouve e o que vai fazer? Uma outra condição muito ruim é que a gente está vivenciando na nossa cidade, infelizmente, são alguns assaltos, né, e sequestro de ônibus, por exemplo. É, se a gente estiver dentro de um ônibus e ele estiver sendo assaltado, eu não posso ligar, mas eu posso mandar um torpedo, né, Betá? Alô, polícia, não, você tem que mandar um torpedo. E ninguém que tomou essa providência, eu vi essa necessidade e a lei foi sancionada pelo governador, está valendo. Então, qualquer pessoa pode, a qualquer momento, passar uma mensagem curta para o 190, que aciona a polícia, ou o 193, que quando você tem catástrofes, você tem incêndio, problemas dessa natureza, aciona o corpo de bombeiros por um SMS. E é importante que essa lei também diz, né, deputado, que esses torpedos ficam por conta das operadoras, né? Você não paga para enviar esse torpedos. Exatamente, a lei já veio prontinha com esse cuidado, que a gente sabia que poderia haver alguma necessidade apresentada pelas operadoras, mas, através da mensagem do governo para a Anatel, a Anatel faz com que as operadoras liberem e não tenha custo nem para o cidadão e nem para o Estado. Que é quando você liga para esses números, você não paga. Então, o torpedo tem que seguir a mesma linha, né? Exatamente, exatamente. Deputado, uma outra lei de autoria do senhor trata da questão das pessoas com dependência química também, né, deputado? Nós temos que fazer alguma coisa, cada um tem que fazer alguma coisa para remediar e ajudar essas pessoas. E hoje, toda família tem alguém que é um dependente químico, né? Toda família. E a gente viu, pesquisando, que o governo federal criou um projeto, né, criou um número, um DISC, através, gerenciado pela Universidade lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, que funciona 24 horas por dia, funcionamento ininterrupto, é o 132. Você pode ligar para esse número sem se identificar, não precisa se identificar. Pode até se dar o luxo de dar um cognome, eles até sugerem. O objetivo não é caguetar nem ver quem é. Não é identificar a pessoa, é ajudar, né? Ali um psicólogo ou psiquiatra vai falar com a pessoa, a estatística mostra que metade das pessoas que acessam esse serviço são os próprios adictos, né? Os próprios deficientes, ou deficientes não, os próprios dependentes químicos que querem ajuda, estão isolados, então sabem, e o nosso Estado não divulga isso. Então a nossa lei é para que o Estado divulgue. Ainda está fraco. Eu falo com as pessoas, poucas pessoas sabem desse serviço. E a coisa interessante é que esse serviço orienta você no Brasil inteiro para onde você estiver mais próximo de um CAPS. O camarada está com problema de drogas lá em, vamos dizer, Angra dos Reis. Ele não vai vir aqui para o Rio de Janeiro para se cuidar. Eles vão ver qual é o CAPS, o centro de apoio psicológico, psiquiátrico para tipo de dependência, próximo à Angra dos Reis, para que a pessoa se encaminhe. E vai dar os conselhos necessários, as precauções que tem que fazer. É uma ajuda muito bacana. Isso é uma coisa boa do governo. Hoje em dia a gente tem poucas coisas boas para falar, né? Mas eu acho que isso aí é um projeto importantíssimo e muito chegado em boa hora. Nós só estamos fazendo a lei para que seja divulgado mais. Deputada, eu vou pedir licença, a gente ainda volta a esse assunto, mas eu vou lá ao plenário novamente com a repórter Fernanda Nogueira, que tem outras informações dos projetos na ordem do dia. É com você, Fernanda. Oi, Natália. Também na ordem do dia de hoje, quarta-feira, um projeto que cria uma taxa de fiscalização de petróleo e gás. É uma taxa que deve ser paga pelas empresas que exploram petróleo no estado do Rio ao governo. Esse projeto foi assinado pelos deputados da CPI da Petrobras, que aconteceu aqui na LERJ. Eu vou conversar com um deles, deputado André Siciliano. Deputado, o senhor pode explicar um pouquinho como que vai ser essa taxa? Bem, a Constituição Federal, no seu artigo 145, inciso II, ela diz lá que os estados podem, estados, distritos e municípios, podem implementar taxas. Taxa de fiscalização. Nós chamamos taxa de poder de polícia. É o poder que o estado tem de fiscalizar. Bem, na verdade, o estado do Rio de Janeiro já poderia ter essa taxa já em anos anteriores, que é uma taxa de fiscalização para o petróleo e gás no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para cada barril produzido, nós estamos propondo uma taxa de uma UFIR. A expectativa de arrecadação é em torno de 1,8 bi a 2 bilhões de reais. São autores desse projeto de lei, né? Luiz Paulo, deputado, deputado Conte Bittencourt, deputado Paulo Rambo, deputado Edson Albertacci, Bruno Dauari e o deputado Jânio Mendes. Nós, fomos nós, participamos da CPI, estamos propondo a taxa de fiscalização do petróleo e gás no âmbito do estado do Rio de Janeiro, que poderá vir a ajudar, inclusive, ao estado nesse momento difícil. Então, a gente espera votar hoje a primeira discussão, votando a segunda, que o governador possa sancionar o projeto 1046 de 2015 para vir à lei. Obrigada, deputado. Natália, volto com você. Obrigada, Fernanda, mais uma vez pela sua participação. Deputado, como a gente estava conversando aqui, uma lei do senhor, que já está em vigor no estado, que pretende a divulgação do Disque 132, chamado Viva Voz, que é para pessoas com dependência química, né, deputado? Onde é que essa lei precisa ser divulgada? Escolas, hospitais, principalmente, delegacias, esses centros onde vai a pessoa e os próprios dependentes, às vezes, têm que usar. Mas, chegam lá, não encontram um apoio mais fundo, mais adequado para a situação. Então, o número 132, Natália, pode ser ligado de celular, pode usar o celular, pode usar o seu telefone na casa. Não é cobrado nada, é um serviço grátis do governo. Para quê? Para que a pessoa se oriente ou peça informação. Às vezes, o pai e a mãe estão num lugar que não tem, eles não têm como se comunicar e nem sabem. Então, liga para o 132 e diz, olha, aqui está falando, não precisa se identificar, uma pessoa que tem um filho que está com problemas sérios de maconha. O que eu posso fazer para ajudar? Eles vão dar uma orientação legal. Então, a pessoa é viciada em cocaína ou remédio demais, qualquer tipo de coisa que tira a pessoa do normal, o 132 é um telefone muito adequado para dar ajuda às pessoas. E essa lei do senhor, como nós já dissemos, está em vigor, assim como a lei do SMS para polícia e bombeiros. E a LERJ lançou um aplicativo chamado Carteirada do Bem, para que a população possa ser apropriada às leis que são feitas aqui, né, deputado? Isso foi, você lembrou bem, olha, eu vou falar com você o seguinte, você chega no hospital e não tem nenhum aviso que existe esse tipo de socorro, 132, e a lei manda que tenha essa placa, esse anúncio, você, olha, aqui está a minha carteirinha aqui, como é que é o nome da carteirinha? Carteirada do Bem, é o aplicativo. Aqui, olha, está a carteirada que eu vou dar no senhor, por favor. Aqui está, a LERJ tem essa lei, eu quero que se cumpra essa lei. É bom, porque ajuda a população a conhecer as leis, mas também ajuda no cumprimento do que é proposto aqui, né, deputado? É verdade, e a gente vive numa democracia em que as leis são feitas para serem cumpridas. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da LERJ. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, tenham todos um dia maravilhoso. Obrigada mais uma vez, deputado. O Jornal da LERJ fica por aqui. A partir das nove e meia da noite, você acompanha tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, no Jornal da LERJ, segunda edição. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV LERJ, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho